Quero ver o mundo samba, seja aqui, seja lá. Beba muito líquido, é sempre muito calor. Vá com tênis bem confortável para poder aproveitar muito. Não vá de chinelo para a rua, porque vão pisar e vão destruir seus chinelos. Não vá com roupas muito curtas, se você não quiser que passem a mão em você. Por conta desse fogo também use preservativo, use camisinha, porque dá muito fogo no carnaval. Beijem bastante, porque isso acho que não faz mal a ninguém. Cuidem-se, não levem valores, não levem dinheiro dentro de carteira. Voltem sempre dentro do sapato. Vão para a rua, porque independente dos camarotes serem muito gostosos, a rua é insubstituível. É uma experiência maravilhosa.